Descendentes Livro 2 De Volta à Ilha dos Perdidos Capítulo 36 O Fruto do Veneno Os quatro fugiram da criatura e se esconderam amontoados numa vala próxima, tentando não fazer barulho enquanto aquela coisa que fungava e grunhia se afastava. Era um som terrível, como se de uma espécie de monstro horrendo. Evie estremeceu, esperando que a criatura fosse embora sem descobri-los. Sabia que seria a primeira a enfrentar seu talismã e queria acabar com aquilo o mais depressa possível. — Que coisa é essa? Sussurrou Carlos, tremendo. Mal pôs a cabeça para fora do esconderijo tentando enxergar alguma coisa. — É grande e cor-de-rosa, como um gato enorme ou um tigre, não sei explicar. Um enorme tigre cor-de-rosa, essa é boa. — Estamos com medo de ser comidos por uma criatura que parece uma bola de algodão doce — disse Jay. O som dos fungados e dos grunhidos foi desaparecendo. Evie suspirou. — Tudo bem, vamos arranjar um jeito de atravessar o lago. Carlos e Jay tentaram juntar os galhos para fazer uma jangada, mas era evidente que não ia dar certo, porque não tinham nada com que pudessem amarrá-los. Jay, desanimado, deu um chute naquele monte de madeira inútil. — Vamos conferir a que distância fica, talvez haja uma outra maneira de se chegar lá — disse Evie. Entraram na caverna maior, que era tão grande quanto um estádio de torneio profissional. Estalactites formata um arco no teto acima deles, como estrelas num céu escuro. Olharam mais uma vez para a árvore tóxica que estava no meio da pequena ilha cercada de água. Uma ilha dentro da ilha, e embaixo d'água também. — E Incid tem razão, a magia aqui é irada — disse Jay. Evie estava à beira da água e então uma pedra lisa e grande o suficiente para apoiar os pés apareceu. Virou-se para os amigos que concordaram que seguisse. Prendeu a respiração e pulou em cima da pedra. Outra apareceu à sua frente. Um caminho de pedras. Evie olhou por cima do ombro, sorrindo. — Uau! É como se soubesse que estou aqui. — Os talismãs querem ser encontrados — foi o que Incid tinha dito. Evie foi na frente cuidado para não cair na água envenenada. — Estamos quase lá — disse Evie quando o grupo se aproximou da ilhota na qual se encontrava uma única árvore tóxica. Aquela distância, a casca da árvore, cheia de nós, parecia formar uma estampa de rostos carrancudos. — Sinistro — disse Carlos. — Com certeza — disse Mal. — A gente sempre acaba indo parar em lugares muito legais. — Cuidado para não encostar o pé na água — avisou Evie que conhecia muito sobre venenos, pelo menos no que dizia a respeito a maçãs. Sabia a aparência e o cheiro deles, quais faziam dormir e quais matavam imediatamente. — A gente derreteria como cubos de açúcar numa xícara de chá quente se tentasse nadar aqui. — Bela cena — disse Jay. — Mas acho que não seríamos tão gostosos. — Chegamos — gritou Evie já em terra firme. Jay — virou-se e ajudou os outros a pularem para a ilha. — Ótimo — comece a colher maçãs — disse Mal. — Por que se chama Floresta das Trevas se só tem uma árvore? — perguntou Jay, olhando para o mapa que Carlos tinha aberto. — Bem, escura ela é — disse Mal. — Deve ser por isso. — A única luz vinha da lanterna de Jay, e em Sid disse que os mapas não eram muito precisos. — Eram apenas hipóteses — lembrou Carlos. — De longe a árvore parecia pequena, mas de perto era mais alta que um edifício, com um tronco tão grande quanto uma casa. — Ocupava quase a ilha toda. — Acho que vou ter que subir — disse Evie olhando nervosamente para a árvore ameaçadora. — Ela costumava passar os dias dentro de casa aprendendo a ser bonita. — Não era do tipo que sobem árvores. — A luz da lanterna piscava mais fraca a cada minuto. — As pilhas estavam perdendo a carga. — Depressa, antes de ficarmos sem luz. — Ainda temos talismãs para recuperar — disse Jay. — E aquilo que estava ali fora, seja o que for, ainda está lá — disse Carlos. — À distância, o som dos fungados ecoava fraco. — Depressa, antes que ele nos encontre. — Está bem. — Vou subir — disse Evie, tremendo um pouco quando iniciou a escalada. Agarrou-se ao tronco mais próximo e começou a longa e lenta subida até o topo, onde se encontrava o fruto. Foi arranhada duas vezes pelos espinhos, mas ignorou os pequenos cortes nas pernas e braços. Tinha um trabalho a fazer, e depois ainda podia se livrar deles com um corretivo de maquiagem. Lá embaixo, os amigos esperavam ansiosamente, gritando conselhos. — Cuidado com esse galho! — Vá pelo outro lado! — À esquerda tem um ponto de apoio. — Quando finalmente chegou ao topo da árvore ficou atonita. — Eram centenas de maçãs. — Todas elas envenenadas, como ela bem sabia, mas havia apenas um talismã. — Só um fruto do veneno. — Qual seria? — Está cheio de massas aqui! — gritou ela. — Não sei qual pegar. — Parecem todas iguais. — Você vai saber qual é! — gritou Carlos. — Foco! — disse Evie para si mesma. — Os amigos estavam fazendo tudo para ajudar e tinham que sair dali antes que aquele monstro barulhento voltasse. Concentrou-se nas massas. Havia tantas e eram tão vermelhas e suculentas. — Qual delas? — perguntou em voz alta. — E então ela viu entre os ramos mais altos uma maçã de ouro no meio de todas as vermelhas. Subiu e arrancou a do ramo. Era linda, brilhante e perfeita. Evie ficou fascinada com a beleza dela. Parecia absolutamente deliciosa e estava pedindo para ser comida. — Que mal podia fazer! — E se ela desse só uma pequena? — O que você está fazendo? — gritou Jay. — Tarde demais. — Evie já tinha dado uma mordidinha na maçã. Era deliciosa e por um momento não se arrependeu. Depois sentiu as pálpebras pesadas enquanto bocejava. — Evie! — O que está acontecendo? — perguntou mal. — Estou com vontade de tirar uma soneca como o anão. Evie riu quando se sentou no galho onde antes estava de pé, a cabeça começando a ficar zonza pelo veneno. — Não! Fique acordada! — gritou mal. — Vou tentar! — disse Evie. Voltou a se levantar, lutando contra a vontade de dormir. Quando era pequena, tinha engolido uma ou duas vezes por acidente um pedaço de maçã envenenada. Por isso, era possível que tivesse desenvolvido algum tipo de resistência. Sua mãe sempre deixava as massas espalhadas por toda parte. — Eu devia saber! — resmungou, ainda mais atordoada e tentando. — Combater o sono que ameaçava dominá-la. — Vou dar uma cochilada, tudo bem? — gritou para baixo. — Não! — berrou mal, nada de cochiladas. — Nada de descansar. — Você tem que se mexer. — Mexer! — disse Evie. — Tenho que me mexer! — fez um esforço para manter os olhos abertos, franziu o rosto com estranhas contorções, manteve uma pálpebra aberta com um dedo, mas ela acabou se fechando. Os joelhos de Evie dobraram-se e ela só conseguia pensar em como seria bom encostar a cabeça e tirar uma pequena. — Não! — gritou mal novamente. Evie não percebeu que tinha se sentado outra vez. — Estou com um problema — pensou. — Um grande problema. — Levanta! — gritou Carlos. Jay estava se preparando para subir na árvore, mas quando colocou as mãos no tronco, foi empurrado por uma força estranha e voou para o chão. — Apenas Evie podia subir na árvore. — Era o talismã dela. — Aqui diz que só quem domina o fruto do veneno consegue combater seu poder — disse Carlos, lendo a inscrição no mapa. — Evie não desista. — Salve-se! — Me salvar! — Mas de que? — pensou Evie, antes de que tudo escurecer e o veneno domínala. Quando abriu os olhos, estava em pé num quarto não muito diferente do quarto de sua mãe, num tablado em frente a um espelho mágico. — Onde estou? — perguntou ela. — Cadê meus amigos? — Evie estava sozinha. — Então compreendeu. — Estava sozinha que fora abandonada por eles e não tinha amigos. — Todos os pensamentos venenosos de insegurança e ciúme tomaram conta de sua mente. Ela estava em pé diante do lendário espelho mágico, que parecia ser igual ao que era antes de ser destruído, inteiro e cheio de maus conselhos. — O que é isso? — perguntou Evie. — Olhou para o espelho. — Ele mostrou mal e má de rindo, apontando, gritando, zombando dela. — Mal nunca foi minha amiga — pensou Evie. — Estava só fingindo. — Assim que voltou para a ilha, esqueceu-se de mim. — O espelho mostrou outra imagem, Mal, Jay e Carlos no momento em que a deixaram sozinha no lago envenenado. — Foram embora assim que ela subiu na árvore. — Estavam rindo dela e iam deixá-la à mercê daquela criatura horrível que grunhia. — Estava sozinha e sempre estaria sozinha. — A mãe de Mal tinha exilado Evie junto com sua mãe no castelo do outro lado. — Ela cresceu tendo apenas as teias de aranha como companhia. — Nunca tinha feito amigos até encontrar aqueles três, mas talvez realmente nunca ter amigo nenhum te nunca tenha tido amigo nenhum. — Talvez fosse tudo uma mentira. — Ninguém gostava dela. — Todos estavam só fingindo, e agora que ela sabia a verdade, ia destruí-los. — Ia fazê-los sofrer, garantir que nunca mais rissem daquele jeito. — Mostraria a eles o que significava ficar sozinha abandonada e sem amigos. — Sem amigos? — As palavras de Incide ecoaram em sua mente. — Evie, lembre-se, quando você achar que está sozinha no mundo, os amigos não estarão longe. — O professor tinha dito exatamente o contrário dos pensamentos venenosos que agora tomavam conta de sua mente. Olhou para o espelho e para a imagem dos amigos que a abandonavam. — Não era verdade. — Não podia ser verdade. Maddy tinha traído Mal, mas Mal nunca tinha traído Evie. — Carlos e Jay eram como seus irmãos. — Os três sempre seriam amigos dela. — Você está enganado. — Gritou para o espelho. — Meus amigos estão aqui. — Estão me esperando lá embaixo. — Estão me esperando. — Evie se afastou do espelho ainda segurando a maçã. — Não estou sozinha. — Meus amigos não estão longe. — Estou cercada de amigos e vou voltar para perto deles. O espelho se quebrou e Evie gritou. — De repente estava no chão olhando para os rostos dos amigos. — O que aconteceu? — Perguntou. — Você caiu. — Disse Carlos. — Estava lá em cima e não seguimos acordar você. — Pensamos que ia dormir para sempre. — Ou pelo menos até conseguirmos trazer Doug para acordar você com o beijo do amor verdadeiro. Mal deu um sorriso maroto. — Tudo bem com você? — Perguntou Jay, ajudando-a a se levantar. Evie fez que sim com a cabeça, esfregando os olhos sonolentos e jogando os cabelos para trás. — Pelo menos estou acordada. — Anunciou com certa desenvoltura. — Conseguiu pegar? — Perguntou Mal. — O talismã? — Evie mostrou a maçã de ouro para responder. — Estava inteira de novo, mas já não brilhava. — Ele fez uma bagunça geral na minha cabeça, mas expulsei o veneno do meu corpo e dominei o talismã. E em Cid tinha razão, precisamos ter cuidado com essas coisas. São meio complicadas. — O que o talismã fez? — Quis saber Mal, curiosa. — Evie guardou a maçã na bolsa. — Digamos apenas que eu sabia que vocês nunca me deixariam aqui sozinha. Mal revirou os olhos. — Bem, mais um minuto e teríamos deixado mesmo, brincou. — Mas aí quem ia fazer meu vestido para o baile de formatura da Escola Auradon? — Ei, galera, interrompeu Jay. — Vejam só. Ele e Carlos estavam diante de uma porta talhada no tronco da árvore. — Isso não estava aqui antes, disse Carlos. — E olhem, o lago está se esvaziando, disse Evie. A ilhota começou a tremer. — Agora que Evie tem o fruto do veneno, o lugar está se autodestruindo, disse Mal. — Vamos abrir? — Perguntou Jay. — Acho que não temos alternativa, disse Mal, olhando em volta para o chão que tremia. Aparentemente a ilha inteira desmoronaria a qualquer momento. — Vamos, a criatura está vindo para cá, disse Carlos, procurando sinais do monstro barulhento. — Abre! Gritou Mal. Jay abriu a porta e uma luz resplandecente brilhou na escuridão. — Parece um deserto, disse ele ao entrar, seguido por Evie e Carlos. Mal esperou na porta com os olhos fixos no lago que restava dele, pronta para defender seus amigos da criatura misteriosa dos túneis, mas o monstro não apareceu e ela seguiu os amigos pela passagem na árvore. — Gostou do conteúdo? Deixe seu like para apoiar o canal. — Ahh… — errado — — — Obrigado.